Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de iniciar o vídeo de hoje, gente, já peço aí meus amores para você deixar muito like, se inscrever no canal, compartilhar, gente, ativar sinhos para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, faça parte aqui da nossa família, continue conosco, deixando seu like, seu comentário também, nos sigam no Instagram, vai estar aparecendo aí para vocês, Liliane Teixeira, Liliane Teixeira 14, sigam a gente lá meus amores, meus amores, o vídeo que eu estou trazendo hoje para vocês é vídeo de rotina, né, vídeo de limpeza, vou estar dando uma arrumadinha aqui em casa, uma organização na sala, na cozinha, e esse vai ser o vídeo de hoje, vocês vão estar acompanhando aí comigo, fazendo a limpeza, nesse vídeo de hoje, né, organizando, limpando, trocando as toalha de mesa, vou estar mostrando para vocês agora, gente, eu vou logo mostrar os produtinhos que eu vou estar usando na limpeza de hoje, eu vou estar usando na limpeza detergente perfumes, uau, lilás, vou estar usando também esse daqui, é, lavanda, essência da natureza, né, lavanda, eu vou estar colocando dentro do depósitozinho de deixar cheirinho em casa, aqui é a óleo peroba que eu vou estar misturando junto com, junto com uau, perfumes e um pouco de vinagre, álcool, que eu vou estar colocando para estar limpando o chão, vou também estar utilizando o veja, e o lustra móvel que eu vou estar limpando ali, a raquinha, a mesinha, e também, gente, vou estar usando aqui esse, esse produtinho aqui que eu faço, que vocês sabem que é concentrado, eu faço com amaciante down, né, e álcool e água para deixar cheirinho, eu deixo, coloco nas costinas, no tapete, nas almofadas, e esse vai ser o vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês como está a condição aqui, aqui está bem bagunçado, aí eu vou estar limpando aqui tudo, botando capa no sofá, tirando aqueles jarros dali, né, tirando também aquelas coisas, vou estar organizando tudo, passando aqui pano, trocando tapete também, e eu vou estar organizando essa parte aqui também da cozinha, gente, eu comprei uma mesa nova para mim, eu estou aguardando chegar, eu comprei pelo Mercado Livre, quando ela chegar eu vou estar fazendo o vídeo, né, mostrando para vocês, aqui são algumas lembrancinhas, gente, que eu estou fazendo, aí está assim, gente, o balcão eu vou estar organizando aqui, a pia está cheia de louça, eu vou estar limpando aqui, organizando, e esse vai ser o vídeo de hoje, gente, eu vou estar organizando a sala, a cozinha, essa área aqui que fica a mesa, e esse vai ser o vídeo de hoje, até que louça a gente não tem muita, aí eu vou estar organizando aqui a cozinha, vou estar lavando louça, limpando a pia, passando o pano na casa que eu vou passar, vou estar usando aqui esse imóvel que eu comprei, né, e ele vai estar me auxiliando na limpeza, aí eu vou iniciar, gente, o vídeo limpando a sala, quando eu terminar de limpar a sala, eu venho aqui para onde fica a mesa aqui, e vou vir para a cozinha para estar lavando a roça e organizando. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou estar usando aqui lustra móvel para estar limpando a rack, Gente, eu vou estar botando o cheirinho aqui no recipiente, o ambiente e eu vou deixar con – aqui eu vou deixar o que agora, basically e aí como é que o Egg Middleta ele vai fazer umadtúrinha mais uma Glutec ira se tirar a roça, mas eu vou começar aqui os dias mentiras, Jane E aí E aí �ного E aí Eu vou estar colocando agora o óleo de peroba O óleo de peroba eu coloco o vinagre de álcool O óleo de peroba eu coloco o vinagre de álcool O óleo de peroba eu coloco o vinagre de álcool O óleo de peroba eu coloco o vinagre de álcool O óleo de peroba eu coloco o vinagre de peroba O óleo de peroba eu coloco O óleo de peroba eu coloco Tá limpa aqui, passei já o móvel de chão Aí agora a gente vou estar limpando aqui o balcão Passando o pano na cozinha e lavando a louça Pra me estar finalizando o vídeo de hoje com vocês Música 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 Pronto gente, troquei o tapete, limpei aqui o chão Limpei também ali o corredor Limpei também ali o corredor Vou colocar aqui outro tapete no banheiro Aí ficou assim gente, agora eu vou continuar Limpei aqui o balcão Tá tudo organizado, falta só limpar o fogão e lavar a louça Eu organizei aqui o balcão Agora eu vou só lavar a louça e limpar o fogão Aqui o chão, já troquei o tapete Limpei o chão todo Agora eu vou estar limpando o fogão e lavando as louças Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto